Bem gente, nós estamos aqui com a presença da Lígia Protássio, médica, filha do meu querido amigo empresário Arnaldo Protássio, no aniversário aqui do meu amigo Gadiel. Como é que está você Arnaldo? É um prazer lhe rever. E o que você tem a dizer para o nosso líder político da Serra, Gadiel? Boa tarde, Júnior Chimendes. Pois é, vim aqui prestigiar essa grande festa de aniversário do nosso amigo Gadiel. É a grande lerança aqui da Serra, da Ibiapaba, que tem muito futuro ainda para o Ceará e para o Brasil. Olha, palavras tem força. Doutora Lígia, eu apresentei a festa de 15 anos dela, mas quando ela era bebezinho pequenininho, uma vez o Arnaldo brincando, me falou, é futura prefeita de Santa Guitéria, olha ó, prefeita. Doutora Lígia, parabéns, você está de volta, fazendo uma administração diferente. Quais são suas palavras aí para o aniversariante aqui, o nosso querido Gadiel? Olha, só desejo paz, muita prosperidade e que ele aí tenha muita saúde, tenha muito vigor na vida, porque tem nos ajudado muito lá com a SOP, também lá em Santa Guitéria, né? A gente sabe que o trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente precisa sempre estar ali, nos apoiando. E o apoio do Gadiel também em Santa Guitéria, junto à superintendência de obras públicas, tem sido essencial para nos ajudar a implementar várias obras lá do nosso município. E eu só desejo muita paz, muita amor, muita harmonia, muita união para o povo aqui da Serra, porque o Gadiel é uma peça principal e primordial para a evolução da Serra da Ibiapapa. Aí, nossa prefeita, quero voltar a apresentar os eventos Santa Guitéria, me convidem. Eu fico muito feliz, porque eu conheço eles aqui há muitos anos, ela era criancinha, mas agora estou vendo ela prefeita e a gente se sente feliz. Ver quem a gente conhece, quem a gente gosta, fazendo sucesso, subindo. Arnaldo, parabéns, foi bom te ver. Obrigado, gente. Vamos lá, na hora que vai se salar. Você é um grande amigo, teve muito tempo. Muita história aqui. Obrigado, Arnaldo Protasio, da Protasio Motos. Nossa prefeita de Santa Guitéria, doutora Lídia Protasio. Muita história aqui.